Oi cheirosas, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e hoje eu vim ensinar vocês a fazerem um delineado maravigold, ou maraviblui, um delineado duplo que é esse aqui que eu tô usando, maravilhoso, com muito brilho pra vocês arrasarem. Bom, amores, como vocês sabem, eu postei um vídeo ano passado falando que eu não gosto muito, não me sinto muito confortável em fazer maquiagens, tutoriais de maquiagem pro carnaval, mas que eu poderia fazer maquiagens que envolvessem coisas pra festa fantasia e tudo mais. E vocês me pediram muito mesmo pra eu fazer maquiagens com mais glitter, que fosse mais divertida pra essa época, porque tem muita gente que também não curte carnaval, mas que vai em festa fantasia, aproveita o feriado pra sair com os amigos, fazer uma festinha fantasia... Eita, que caiu o brinco, peraí. Toda cagada como sempre, né gente? Aproveita esse feriado que tem muita festa fantasia e vai porque gosta de festa fantasia, apesar de não curtir o carnaval. Então, pra não deixar vocês na mão, eu fiz esse tutorial que é fácil, prático e deixa a make mais divertida, pra caso você tenha uma festa, você vai em algum lugar que precise de uma coisinha mais engraçadinha, você pode fazer. Ou pausar no dia a dia também, se você gosta de lacrar por aí, nega, faz a hora que você quiser. Então é isso, amores, chega de blá 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 e bora aprender comigo. Bom, meus amores, então vamos aprender a fazer esse delineado duplo incrível, que além de muito lindo e muito fácil de fazer, vai deixar essa maquiagem muito mais divertida, ele é um preto com azul, você pode fazer outras cores também, se você quiser. E aí eu apostei num batonzão rosa pra dar essa brincada e deixar a maquiagem mais divertida. Bom, então vamos lá, eu já fiz nesse olho pra vocês verem. Vendo? Ele é um azul mais delicado, no vídeo eu acho que não mostra tão forte a cor, e é isso que eu passei bastante. Mas ele é um azulzinho com brilho, o cantinho da lágrima, ao invés de iluminar com sombra iluminadora, eu iluminei com glitter e um delineado gatinho comum, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o vídeo pra vocês, passando aqui no card, e aí vocês que ainda não aprenderam, vocês correm lá pra aprender, combinado? Então, amores, vamos lá, vamos começar. Vou dar uma recapitulada de como fazer um delineado de gatinho, só que mais rápido, pro vídeo não ficar tão longo, tá? Bom, amores, eu assisti duas formas que você pode fazer esse delineado duplo. A primeira é fazer o delineado azul bem grosso, tá vendo? Que pegue daqui onde tá o preto até onde vai o azul mesmo, então ele tem que ser um delineado gatinho bem grosso. E a segunda forma é que eu vou ensinar pra vocês agora, que eu acredito que será mais fácil de você aprender. Então, vamos lá, eu vou usar um delineador em caneta, que eu acho mais fácil, pra fazer o gatinho, esse aqui é da Anaconda, tá? E aí eu vou começar, ó, fazendo o traço aqui. Rente aos cílios. Não começa fazendo muito grosso, porque senão, se você errar, não vai ter como consertar, você vai ter que tirar tudo e fazer de novo. Tá? Então, você faz um traço, rente aos cílios, e puxa aqui o gatinho em direção ao final da sobrancelha. Eu vou fazer, presta atenção. Se você achar que tá com dificuldade, você pode dar uma seguradinha aqui na pálpebra, sem puxar muito, tá? Uma seguradinha assim, só pra você sentir firmeza. Eu sempre dou essa seguradinha só pra sentir firmeza no delineado. Amores, ó, assim já tá ótimo, senão ele fica muito grosso, e aí o azul não vai ser um delineado, vai ser uma sombra. Então, assim já tá bom. Agora eu vou pegar aqui, ó, do final do olho, e vou em direção à minha sobrancelha. Eu vou pegar aqui, do meio dele, e ligar a minha pálpebra. Viram? Do meio, e liga. Assim. Amores, assim, que eu vou fazer o meu delineado. Bom, agora eu vou usar esse lápis retrátil pra olhos. Ele é da, e usa, acho que é da B&W, da linha de maquiagens. E ele é azul, ó, esse azul aqui, a cor dele é Bluey 23. Tá? Ele é assim, ó, tipo lapiseirinha, né? E aí eu vou pegar, e vou fazer o delineado azul em cima do preto. Um traço fino, seguindo já esse meu delineado gatinho, tá? Cuidado pra não borrar o preto. Então, ó. Eu só vou acompanhar o delineado que já tá aqui. Prontinho, amores. Ó, fiz. Tá bem diferente um do outro, né? Eu sei. Tá bem cagadinho. Esse, esse tá lindo. Agora você vai pegar seu, só acha flexível, vulgo cotonete. E aí, o que você vai fazer? Você vai vir delicadamente afinando aqui. Delicadamente, gente. Porque senão você vai tirar tudo, vai ter que fazer tudo de novo. Você vem delicada, paciência. Tá, ó. Vai vendo se tá bom, se tá numa, numa grossura que você acha que tá legal, ó. Eu caguei aqui o meu, tá vendo? Tem problema. Já mostro pra vocês que se cagar, dá pra consertar, tá? Ó, caguei aqui um pouquinho. Eu volto. E conserto. Pronto, gente. Ó, dei uma arrumada nele pra ele ficar parecido com o outro. Pra mim, já tá numa grossura legal. É, não tá tão grosso, mas também não tá tão fininho. Tá, tá parecendo o azul. E agora a gente vai pra próxima etapa, que é você selar esse delineado e esse lápis delineador com uma sombra da mesma cor ou de uma cor bem próxima, tá? Então, eu vou usar uma paletinha assim, ó. Esse azul mais escuro, tá vendo? Com um pincel pequenininho, pra gente não fazer cagada. Pego a sombra e aplico dando batidinhas assim. Ou arrastando também, pode ser. Mas com cuidado, pra você não acabar esfumando, ao invés só de cobrir o delineado. Prontinho, é só selar. E agora se faz a mesma coisa com o preto. Amores, agora você vai pegar um glitter... Agora você vai pegar um glitterzinho, vou usar esse glitter solto aqui, prata. O mesmo pincelzinho que eu peguei a sombra azul, eu passo ele num aplicador, num fixador de sombra ou num primer, em alguma coisa pra ele grudar. E, ó, venho só no azul, com cuidado. E vou dando batidinhas pra colar. Dá batidinhas pra ele grudar. O mesmo glitter você aplica no cantinho da lágrima. Pra iluminar. Prontinho. Landa! Agora você já tá quase gata. Agora você só aplica muita máscara de cílios ou bota um cílio postiço e aplica um batom da sua preferência. Pode ser um nude ou um vivo, assim, bem chum, pra chamar mais atenção ainda. O batom que eu usei foi esse aqui da Vult, que ele é stick. Ele é a cor... 5. Cor 5, stick da Vult, tá? E aí ele é esse rosão aqui. Então é isso, amores. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios e já volto pra encerrar o vídeo com vocês. E aí, amores, gostaram da make de hoje? Eu espero que vocês tenham gostado de aprender esse delineado duplo. Eu gostei muito de fazer, sério. Achei bem diferente. Mas também achei que ficou super estiloso. Dá pra você se divertir com a cor do batom, a cor do delineado. Você escolhe. E é muito rápido e muito fácil de fazer, né, gente? Deu pra aprender que eu sei. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e se você for reproduzir, não esquece de me marcar lá no Instagram, tá bom? E assim eu posso curtir sua foto, comentar e ver se você é arrasando também. Aproveita pra me seguir em todas as redes sociais. Elas estão aqui na telinha pra vocês. E por lá a gente bate mais papo. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de clicar aqui pra você se inscrever. E não esquece também de assistir os nossos últimos vídeos pra você acompanhar tudo que tá acontecendo, tudo que tá rolando aqui no canal. Ativa as notificações, assim você recebe todas as novidades em primeira mão. Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Faz a sua casa, tira a foto e me marca que eu quero ver você arrasando também, tá bom? Um big beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!